Oi gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Cláudia e bora pro vídeo! E hoje é, gente, maquiagem pra gravar vídeo. Nesse vídeo eu trouxe pra vocês uma maquiagem super coringa que sempre eu faço pra tá gravando os vídeos, tá? Geralmente, gente, eu tô optando, né, por fazer uma maquiagem mais simples, mais básica. E aí, quando eu faço esse tipo de maquiagem, eu taco um batonzão, igual vocês estão vendo aí, tá bom? Pra poder dar uma destacada, assim. Outra dica que eu quero dar pra vocês, antes de começar o vídeo, é em vista em acessórios, tá bom? Colarzinho, brinquinho, era pra ter anel aqui também e uma pulseirinha, mas pra mim hoje é que isso tá bom, tá bom? Isso ajuda muito e dá um destaque bastante aí no teu vídeo. Se eu tirar aqui pra vocês verem agora esse colar, vocês vão ver como que dá uma diferença sem o colar e com o colar. Então, vale muito a pena você investir em acessórios, tá bom? Então, deixa de enrolar, né, Cláudia? E bora pro nosso... Então, amores, vamos começar pela hidratação da pele. A hidratação é super importante porque ela vai proteger a tua pele, evitar o ressecamento, vai dar durabilidade na tua maquiagem e também vai melhorar a aderência dos próximos produtos, tá? Inclusive a base. Essa base, ela é uma base de alta a média cobertura. Então, eu diluí ela pra que ela ficasse mais líquida, tá bom? E desse uma cobertura mais natural, tá? É... Vim, fiz essa misturinha com o diluidor e a base, depois vim aplicando com o pincel língua de gato e aí eu puxei pro pescoço também, tá? Não esqueça de puxar pro pescoço, pra orelha. E logo em seguida eu vim com uma esponjinha umedecida dando o acabamento, tá bom, gente? É... Eu gosto desse tipo de acabamento porque eu acho que deixa mais natural a pele deixando a maquiagem com um aspecto bem leve. Logo em seguida eu vim com um corretivo. Esse corretivo aí, ele é dois tons mais claros que o meu. Eu vim mesmo só pra dar uma iluminada, tá? Nessa parte aí do olho. E eu só fiz nessa região aí mesmo, tá bom? Nas duas partes. Em seguida, gente, eu vim com esse duo. Esse duo é um bronze. E eu usei ele pra fazer o contorno em todo o rosto, tá bom? É... Eu passei aí, comecei aplicando com esse pincelzinho chanfrado, tá bom? Fofinho. Aí nas minhas têmporas. E puxei em direção ali a minha testa depois e também ao meu maxilar. Eu devolvi todas as linhas, meus traços que eu tinha apagado aí, no caso, com a base, tá bom? Muito importante. Faz muita diferença na maquiagem. Logo em seguida, eu vim com esse blush, né? É um blush. A corzinha dele é coral. E eu apliquei em toda a maçã do meu rosto, tá bom? Gosto muito de fazer isso e caprichar um pouquinho mais, principalmente quando eu vou gravar vídeo. Vim também com pó. Esse pó é um pó solto, translúcido. E eu vim selando toda a minha pele, tá bom, gente? Muito importante tirar todas as marcaçõezinhas antes de aplicar o pó. E aí eu vim aplicando o pó em todo o meu rosto. Em seguida, gente, eu vim com um pincel, tá bom? Fofinho. Próprio pra isso. Esfumando e retirando todo o excesso de pó, tá bom? Deixando a minha pele bem sequinha pra não carimbar nada. Essa selagem bem feita vai ajudar na durabilidade da sua maquiagem. Logo em seguida, eu vim com um iluminador, gente. Esse iluminador eu vou aplicar aí só na pontinha do meu nariz mesmo pra chamar atenção pra essa parte, tá bom? Em seguida, gente, eu vou vim com um quarteto de sombra, tá bom? Pra correção das minhas sobrancelhas. E eu quero elas bem naturais. Então, eu vou manter a espessura, o tamanho, e só vou corrigir as minhas falhinhas. Vocês vão ver que mesmo sendo com sombra, vai dar uma diferença gritante aí, como vocês já podem estar vendo, tá bom? Em seguida, gente, depois da correção das sobrancelhas, eu vou vim com a preparação dos olhos. Então, a gente vai fazer, começar aí a fazer os nossos olhos, tá bom? Aí, eu optei por só duas sombras. Mas antes de começar a aplicação das sombras, eu vim com um corretivo. Esse corretivo é um tom mais claro que o meu. E eu vim fazendo a preparação da minha pálpebra pra logo em seguida vir aplicar as sombras. Dessa forma, vai potencializar a sombra e fixar melhor. Eu escolhi esse tom aí de sombra. E aí, eu vim com batidinhas, depositando essa primeira sombra nos meus olhos, tá bom? Acima aí, entre o côncavo e um pouquinho acima. E logo em seguida, eu vim esfumando, gente, todo esse olho. Foi a primeira cor que eu coloquei. Nós usaremos só duas, como eu falei. E aí, eu vim esfumando, 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 tá bom? Nessa hora, fique com a mão bem levinha e tenha paciência que vai dar certo. O olho hoje é bem simples, tá, gente? Com apenas duas sombras, bem facinho mesmo assim pra vocês fazerem. Logo em seguida, eu vim com um iluminador. O mesmo iluminador que eu passei na pontinha do nariz, eu vim com ele. Ele é um iluminador solto. Eu vim com um pincel fofinho. E eu vim aplicando em toda a minha pálpebra móvel, tá? Olha, ele tem um brilhinho bem bonito. Então, já dá um destaque no olhar e fica bem bonito. Esse olho, ele é bem coringa e você pode usar também pra diversas ocasiões. Vim dando batidinhos, tá bom? Deixando uma sombra entrar na outra, tá? E aí, vocês já vão ver que fica uma coisa bem delicada e bonita. Em seguida, gente, eu vim com uma máscara de cílios, tá bom? Aplicando em todos os meus cílios. Essa aí tá bem dura. Eu tô precisando até comprar um anão. Mas é isso. Se você não quiser, gente, fazer a aplicação dos cílios, depois você pode usar apenas o rímel. Mas eu acho que faz muita diferença pro vídeo usar uns cílios. E, gente, esse foi o resultado. Uma maquiagem coringa, fácil, simples e bem bonita pra qualquer ocasião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, se inscreve no canal e nos siga no Instagram. Tchau!